Fala galera, Marechal, o Rambo com o Mare Drops, peço desculpas que da última quinta-feira eu não consegui fazer o Mare Drops porque vocês sabem né, teve o lançamento do trailer do Destiny 2 e eu não consegui fazer, eu fiquei muito atarefado mas voltamos hoje com tudo e vamos falar hoje, não vamos falar de Destiny 2, teve um anúncio aí mas quem me conhece sabe que aqui no canal tem muito vídeo de Destiny 2 então vários vídeos tem aí que vocês podem acompanhar mas galera, a Ubisoft revelou a capa do seu novo Far Cry, o Far Cry 5 que é a segunda série de maior sucesso aqui no canal claro que vocês vão ter gameplay todo santo dia de Far Cry 5 e galera, olha isso é um super easter egg, essa imagem aqui, ela representa uma das pinturas mais famosas de Leonardo da Vinci a última ceia galera, que foda velho essa imagem, tem um vilão sentado ali no centro da mesa, ele com as mãos abertas a Ubisoft falou que a história vai girar em torno de um culto religioso a gente pode ver na bandeira dos Estados Unidos que ela tem no lugar das estrelas, cruzes e também do lado esquerdo um prisioneiro amarrado escrito pecador nas costas dele ou seja, é como se o cara ali fosse Jesus e quando eu vi esse cara dessa foto, esse cara do canto esquerdo velho eu lembrei direto da última ceia, sabe quando você bate o olho e não vê nada mas aí você olha, eu olhei o carinha ali da esquerda e eu falei ah não, é um easter egg mais easter eggoso do Far Cry a gente sabe que a Ubisoft e também a série Far Cry é uma das que mais tem easter eggs no jogo então, podem esperar muitos easter eggs no Far Cry 5 não tem data de lançamento ainda, mas vai lançar até março de 2018 e amanhã no dia 26 de maio vai ter um trailer de revelação de Far Cry 5 eu estou muito ansioso e uma triste notícia, a Rockstar adiou o lançamento de Red Dead Redemption 2 não foi adiado para o segundo trimestre de 2018 e para a galera não ficar muito triste, revelaram algumas artes do jogo bom galera, o que falar de Red Dead Redemption? mano, é a Rockstar que está fazendo velho depois, qualquer porcaria que a Rockstar fizer depois do sucesso que foi, que foi não, que está sendo o GTA 5 vai vender pra caramba mano mas claro, a gente sabe que não vai decepcionar eu prefiro aguardar um pouquinho a mais e ter o jogo totalmente polido totalmente sem falha nenhuma do que sair o jogo quebrado, como a gente vê muito por aí nós teremos também o nosso amigo Geraldo o Geralt of the Rivia de The Witcher, numa série da Netflix a Netflix vai produzir uma série sobre The Witcher ela não é baseada nos jogos, mas sim baseada nos livros mas terão semelhanças e o que falar né velho, The Witcher mano The Witcher 3, o Geraldão pegava todas as munhezinhas lá velho Êêêêê, Geraldão vocês lembram daquele abaixo assinado que a gente estava tentando reduzir e passar a sugestão legislativa lá pra entrar lá no congresso, pra eles discutirem a redução de imposto de jogo? foram mais de 74 mil apoiadores e agora o Senado vai analisar a proposta de redução de preço do jogo de imposto do jogo, que é muito caro eu não aguento mais trabalhar pra comprar jogo tá tudo muito caro, eu vou ficar falido desse jeito se não tiver like nessa porcaria desse vídeo então galera ó, ó estamos de olhos bem abertos viu senadores, deputados, vereadores sei lá, quem vai votar nessa bagaça quem vai analisar esse projeto não, tem o nome do cara aqui o senador Teomario Mota foi designado relator da matéria e deve emitir parecida inicial sobre a sugestão será que ele joga videogame? vem, tem que ser viciado né mano bom galera, esse foi o Maredrops de hoje eu espero que vocês tenham gostado se faltou alguma notícia coloquem nos comentários que a gente traz num próximo vídeo muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência nossa, me lembrei do Cauê Moura agora obrigado a você que me assistiu deixa o seu like se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos eu vou nessa valeu ei quase que eu derrubei o bagulho